E a noite, conversas ao sul Sempre uma honra estar aqui com vocês E eu deram a bang E o da na voz E a noite, e não anda Estava ansiosa por esse dia Corpo pede, estás ausente Na verdade eu já sabia Que tu Sempre foste tu Eu filmo a beat e muito chão ex dela Eu tô flex nessa ex com a minha ex A minha espera Ela se entrega comigo, she knows better É que muito chão rios até desliga a câmera Mas tu E ela sabe E ela sabe Toda mulher passou por mim e levou de mim um bocado Cada bocado deixado me tornou mais compacto Fiquei petrificado com tanta matusa Que me olhou nos olhos e me disse que viu o futuro O amuleto Sabemos que mulheres da minha época São tão frenéticas Umas excêntricas, sintéticas e quase epilete Vossa gostosura cuia tanto quanto sou autêntica Só não podem confundir atitude com falta As que confundiram tornaram-se num insipido Já nem eram companhia pra gostar do líquido Outras já tentaram arranjar cura pra picada desse escorpião Com veneno nem sequer tem antídoto E o que eu tenho tido? Superas de forma elegante Chegante e tu no instante Consegues me pôr no Partilho experiências de vivências no VIP lounge Temos o tipo de vontade que faz pra um filme no pause E ela já sabe Talk music in a house Porque a top ou te alegra ou te alegra ou te alegra Depende da tua aura ou te enerva ou te eleva Lembrando que atitudes é que te definem Amei o hot girl summer Passagem no ginásio bronze e biquíni de vários Tá mais bem canto nesse verão Pretendentes e boeta Mas nenhum dia a quentura Crias debaixo dos cobertores, né? Porque num inverno o vento sobra forte Eu que tenho chá que é bem bombado Não foi combina com a amiga que te trouxe Ela sabe quem sabe a combinação do cofre Onde guardas os segredos que revelam Que as tuas conquistas foram por mérito e não sorte Boas chamadas não atendidas e só pode ser boicote Afinal tinha um compromisso e eu nem dei conta que já era A noite eu estava ansiosa por incidir Corpo pede, estás ausente Na verdade eu já sabia O quê? Que tu Sempre foste tu Aham, aham Ei, ei, ei Life é uma bitch e muito chão ex dela Eu tô flex nessa ex com a minha nex A minha esfera Ela se entrega comigo e não espera É que muitos chão brilhos até diz E tu Se tu foste tu Aham, aham Eu já sabia Já sabia Aproveito pra mandar um charal do Shalom Beats Miss Chamba Por terem feito parte desta arte A noite é longa, conversas ao sul Fiquem atentos porque vem mais Monsta A noite é longa, conversas ao sul Fiquem atentos porque vem mais A noite é longa, conversas ao sul Fiquem atentos porque vem mais